A informação agora é ao vivo, operação conjunta contra atividades criminosas no nosso estado cumpre 14 mandados de busca e apreensão. Lucas Moura, conta pra gente os detalhes, com você. Mariana, trata-se de uma grande operação que aliás repercutiu ao longo de todo o dia de hoje. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão contra fraudes em licitação, também lavagem de dinheiro e corrupção. É importante que se diga que trata-se de uma operação deflagrada pelo GAECO. O GAECO é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Tem a parceria com a 13ª Procuradoria de Justiça e ainda o apoio da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Na prática, é o Ministério Público, através do seu grupo de atuação, investigando, realizando diligências para situações que, de acordo com o Ministério Público, envolvem os crimes de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e também corrupção. Foram 14 mandados de busca e apreensão cumpridos, 8 em Aquidabã, 2 em Aracaju, 2 em Graco Cardoso e 2 em Malhada dos Bois. Repetindo, 2 em Malhada dos Bois, 2 em Graco Cardoso, 2 em Aracaju e 8 em Aquidabã. A gente, obviamente, procurou o Ministério Público Estadual para saber do que se tratava, especialmente essa operação, de que casos, de que situações. E o Ministério Público disse apenas que o material coletado será anexado à investigação e que, mais na frente, detalhes poderão ser dados, mas que, por enquanto, não iria se pronunciar sobre o assunto. A gente ouve muita coisa, viu, Mariana? E muita especulação, mas é muito provável que, dentro dessas situações, estejam envolvidos gestores públicos e até, talvez, quem sabe, políticos, que também são gestores, né? Pessoas com mandatos em execução aqui no Estado. Mas as informações oficiais que nós temos são essas, 14 mandados de busca e apreensão cumpridos nessas quatro cidades. A gente aguarda detalhes que serão dados apenas no futuro. Volto com você. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações.